O passeio de DRT! Olha onde eu estou! Tudo meu, tudo meu! Eu ando a hora que eu quiser Quem anda sou eu e agora Vou pegar o DRT Mas olha Tem ninguém gente Aqui tem muitos milhões Estou com medo de ser arrumada Só que não Ai gente Estou muito meia Estão todos jogando né A pessoa vai falar Perdemos o DRT Se passar a hora do DRT Ser youtuber é isso É fazer vergonha e passar vergonha no meio da rua Gente Onde a entrada do DRT que eu mando? Só do outro lado Vamos ter que passar por aqui Correram riscos Rápido, vambora rápido Vamos correr Corre, corre, corre Corre, corre Isso na zona norte Eu já estaria aqui em cima Entrando de graça Olha o DRT Olha o DRT Olha o DRT Olha o DRT Se eu correr o teu vídeo treme Tremendo, tremendo, tremendo Olha o DRT Olha o DRT Oi moço Eu estou correndo Desce na grama aí Desce na grama aí Desce na grama Tem que ficar fechado Desce na via Como é que é? Ah, essa aqui não funciona Desce na grama Ah, então mais assim Obrigada Resumindo Passou vergonha hein Não Não Hoje você resolveu Deixar o carro na garagem E vim passear Na cidade maravilhosa De BRT né É pra cá Tá fechado isso aí Com certeza Tá fechado Oi Vamos comprar logo aqui Aqui né Não, é de graça Não é de graça não Eu sei que você é de graça Turiste é outra coisa né Acha que tudo é de graça né Né Dois É quanto? Eu não sei quanto é Não Tem que comprar cartão Que cartão? Não tem o cartão aqui Dá um louzinho moço E como a gente vai embora? Tem que comprar uma aqui Você tá aqui Me dá essa aqui ó Por favor Um cartão e a... Pronto Ah tá É gente já me tem Primeira vez com vontade de BRT Legal Ai tá tão animada gente Mas tô com medo né O moço tá com medo Ele nem quis falar com a gente direito Vai Obrigada Tá todo mundo ali dentro da gente Mas eu tô cagando Eu não tô nem aí Eu gosto Mas é nada bom As pessoas querem animada As pessoas tão muito tristes Depois eu vou contar o porquê Espera aí Espera aí Tô cansada Opa As moedinhas As moedinhas Ai tem quantas passagens? Duas Ah tá Obrigada Obrigada tá Olha pra onde ele tá olhando Olha Mulher fobo né A gente vira de costa Eles olham logo pra onde? Bum 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 E como é que você tá se sentindo passando pela cidade maravilhosa e andar de BRT? Assustada Você é boba Assustada o que? Uma cidade sem violência nenhuma Uma cidade sem violência, sem roubo, sem furto Por aqui ó Vem Por aqui ó Já andou por aqui? Rodadinha Já veio cagar por aqui? Já? Já veio cagar por aqui? Ah, mas eu já veio cagar por aqui E você não deveria ter medo da cidade maravilhosa É um lugar sem furto, sem roubo, sem violência Tão tranquilo Meu amor O que que eu penso nesse momento? Na crise Por que eu penso na crise? Porque eu tô sem dinheiro O que que acontece? A câmera que está na sua mão Pode ser roubada E eu não tenho mais dinheiro pra comprar Então o que que a gente faz? Corre pra evitar as coisas que não tem que acontecer Né? Entendi A gente não merece, imagina Mas olha só A pessoa que tá te filmando Você vai pagar ela pra estar filmando você? Claro que não É a crise Pensa no lado da amizade Ai viada Pensa no lado da amizade Entendi Cadê a consideração? Entendi A crise também tá roubando a consideração É isso aí O dinheiro corrompe as pessoas O dinheiro veio ao mundo Para confundir Olha só O dinheiro veio ao mundo Para confundir Mais um caramba É Lotadão Lotadão Beijo pra galera né? Beijo gente Adora ter que guardar realmente Créditos